Você já me transformou e acessou a Deus Que me apoi e acessou a Deus Que me amou a mim Você já me transformou e acessou a Deus Amém, eu não me amou a Deus Que me amou a Deus Que me amou a Deus Que me amou a Deus E eu não me amou a Deus Eu não me amou a Deus Que me amou a Deus Amém. 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 Amém.